Aproveita, aproveita minha gente, é hoje dia 19 de janeiro de 2020. Hoje a Master Frigo está com uma grande promoção, isso mesmo, uma grande promoção de patinho. Aqui você encontra na Master Frigo, venha correndo, conferir. Está todo mundo chegando, todo mundo entrando, porque hoje tem grandes promoções aqui na Master Frigo. Só a Master Frigo tem a carne forte, entra já, venham.